Olá, rapaziada, aqui é o Loco do Machado de novo. Mais um desafio de precisão, agora é só que o short. Vamos ver quantos que a gente vai tentar. Você não pegou, rapaziada. Pegou, porra, aqui. Beleza. Beleza atrás ou lá? Mais difícil. Mais difícil. Beleza. Quatro. Quatro. Eu vou ouvir, Roberto Zé, foram quatro, quatro puxões, tem que desafiar, segue lá o canal, louco no Machado.